Uma coisa engraçada que eu vou terminar de contar para você é que quando eu cheguei na TV Paulista, não tinha ninguém. Nós conseguimos dar a Cacilda Becker para fazer um teatro, o Silveira Sampaio foi fazer o programa dele, e no domingo não tinha ninguém. Aí o Roberto continuava assim, você apresenta para onde no domingo? Então eu fui fazer o programa de domingo, que inicialmente chamava-se Clube dos Novos Valores. Era no horário do Silvio Santos. Pegava começo até o final do domingo. E aí um dia o Roberto falou para mim, olha aqui, você quebrou esse galho aí, fez esse negócio todinho, sua função é outra. Tem um cara chato aí que quer comprar o horário, um tal de Silvio Santos, então você cede o seu horário para ele. Eu cedi o meu horário para o Silvio Santos. Que maravilha. Que troca maravilhosa, né? Eu só saí um apresentador horroroso, que era eu, que não sabia nada. O Silvio Santos é uma loucura, né? Porque eles tinham uns momentos assim, essa coisa, a sacada de comprar o horário e vou fazer. Exatamente, é. Ele ganha o baú da felicidade do Manuel de Nóbrega. O Silvio Santos, além de ser o maior apresentador que a televisão brasileira já teve, no gênero dele, né? É evidente que nós tivemos aí Chacrinha, Faustão, cê tal, pessoas diferentes. Mas no tradicional, no estilo tradicional, o nosso Silvio Santos é imbatível. Então o Silvio Santos comprou esse horário e foi ficando lá na Paulista. Quando a Globo comprou a Paulista, o Silvio Santos estava lá e ele ficou com o horário dele, que tinha sido arrendado. permaneceu com ele, porque não havia como tirar o Silvio Santos, porque inclusive ele foi importante para a TV Globo por duas razões. A primeira é que ele emprestava dinheiro para a gente pagar a Folha, porque ele pagava o arrendamento, então ele adiantava o arrendamento de três, quatro meses, às vezes de um ano. Precipava o arrendamento para a gente poder pagar o funcionário. Então o Silvio Santos emprestou muito dinheiro ao doutor Roberto Marinho. Que maravilha! Isso é uma coisa deliciosa. E a outra coisa engraçada é que havia um conflito. O conflito era que havia, você conhece isso magnificamente bem, que é sapato toda de comercialização de veículos e tal, a Globo tinha duas pessoas vendendo na rua. O pessoal do comercial do Silvio Santos e o pessoal do comercial da Globo. Então a Globo era vendida por preços diferentes e diferentes negociações. Então o Silvio Santos só tinha um jeito, que a gente contratar o Silvio Santos, remunerar ele pelo preço fantástico, porque ele ganhava um dinheiro fantástico, e vender tudo. Ou ele passar a entregar a comercialização do programa dele para a TV Globo. Isso não foi viável. Por isso é que houve o rompimento da Globo com o Silvio Santos. Mas o Silvio Santos prestou o serviço de emprestar dinheiro, e ele foi basicamente o cara que deu um empurrão fundamental na Globo em São Paulo, porque nós tínhamos um alto-falante. Para chamar programas, para chamar tudo, a gente chamava tudo no domingo. Levava o pessoal da novela para o domingo. Daí que começou esse negócio de levar gente para o programa. Levava para o domingo para o Silvio Santos promover a estreia, falar. Então nós devemos, de certa forma, o início da TV Globo em São Paulo ao Silvio Santos. Eu lembro bem do início da TV Globo em São Paulo, porque eu não estudava no País Leme, que ficava na Angélica lá embaixo. Sim, sim. Matava a aula feito louco. E um dos lugares que eu frequentava era a Casa Whisky, que tinha um sorvete maravilhoso em frente. Poxa vida. O Marechal Deodoro, eu ia tomar sorvete que eles faziam de damasco. Um pedaço de damasco. Casa Whisky era uma maravilha. Era uma coisa de louco. Era um cara que teve uma ideia que funcionou. Ele fazia bons sorvetes e todos os sorvetes dele. E vamos pensar que ele vendia sorvete para muita criança. Tinha um bolinho de uísque. Ele botava um uísquinho no sorvete dele. Ele botava um uísquinho para não trazer. Você que é um amante de sorvete e um profundo conhecedor de sorvete. Um sorvetólogo profissional. É, sorvetólogo. O primeiro e único sorvetólogo do Brasil. De forma que eu respeito muito essa sua opinião. Aí, Boni, eu tenho uma tese que o fato de você ter ido trabalhar numa agência de publicidade como a Lintas, que era uma agência competente, bem sucedida na época, tinha particularmente a Unilever, que era muito grande. Exatamente, é. Era uma agência da Unilever nesse momento, não é? Tinha um grande profissional, que era o Rodolfo Lima Márez e tal. Eu tenho a tese de que essa tua primeira passagem para a publicidade faz que, quando você faz a TV Globo, você sabe o que a publicidade e os publicitários precisam. Exatamente. E isso, acho que, viabiliza, por exemplo, a minha existência. Eu acho que isso aí foi fundamental, porque a Globo é um produto de publicitários. Para você ter uma ideia, o Walter Clark saiu de agência, para a Rádio Tamoio. Ele veio da publicidade. E nós sabíamos, todos nós, que estávamos naquele momento ali reunidos, o próprio Arce, também veio de publicidade, nós sabíamos que nós tínhamos que criar um veículo de publicidade. Nós queríamos oferecer às agências, aos clientes, um espaço onde ela pudesse fazer a sua propaganda de qualidade, que pudesse atingir um público qualificado. Isso realmente, todo esse começo, esse miolo da questão, nasceu realmente na Lintas. Você vai para a Lintas por causa de dinheiro ou alguma outra coisa? Eu vou para a Lintas porque eu estava desempregado. Porque eu fui para o Canal 5, trabalhar com o Roberto Cotiel, que foi uma coisa que foi muito boa, que eu escolhi para fazer, porque eu pude exercitar uma opção de coisa lá. Mas não havia dinheiro. Então, havia clientes como Masber, Casimira, ou então o Mappin, que tinha o Mappin Movetone e tinha também Firestone. Então, quando você recebeu o seu salário no final do mês, um corte de Casimira, Masber, um pneu da Firestone, mas eu não tinha carro, um pneu da Firestone, ou então um vale de compra de R$ 500,00 para você comprar no Mappin. Ou seja, você era um pioneiro do Jaiminho no Pantamal. Exatamente. Que o Jaiminho Monjardim no Pantanal, ele recebia em boi, uma coisa assim. Pivioneiro. Mas isso aí era insuportável porque eu precisava comparecer com alguma coisa em casa. Em 1955, quando eu estava fazendo 20 anos, eu frequentava nesse momento, que eu estava lá com o Roberto Cotirreal, muito o edifício da Rádio Bandeirantes, na Rua Paula Souza 182. Ali estava a RGE do Escatena. E o Roberto Cotirreal, que me levou para a TV Paulista, ele era o diretor da Colúmbia, da CBS Records, no Brasil. Então, de vez em quando, eu ia com o Roberto lá, no prédio da Bandeirantes, para conversar com os artistas, para assistir uma gravação de um cantor que estava sendo lançado pela Colúmbia. E aí eu fui apresentado ao Escatena, o Zé Escatena. E o Zé Escatena, eu ia lá, me convidava para dar um dinheirinho, escrever uma contracapa de um disco, para tomar uma cervejinha, era o suficiente. E um dia o Escatena me disse o seguinte, eu estava desempregado, saí, não quis receber Casimira, nem pneu, nem passagem do Expresso Brasileiro. Eu tinha que ir vendendo aos sábados, na porta da rua Ipiranga, ali para ver se... Eu comprava um ônibus inteiro, sabia que tinha procura, e aí eu ficava na porta, não tinha lugar. E eu vendia pelo dobro a passagem, para poder alugar, eu buscava o Expresso Brasileiro. E aí o Escatena me disse o seguinte, olha, o Rodolfo Lima Martens, na Lintas, está procurando um profissional para trabalhar em publicidade, negócio de rádio e tal. Eu tinha dentro da minha cabeça, e pela minha passagem nos dias associados, um ódio imenso pelo anunciante. Porque adquiri com esse negócio da Cias, de ter que escrever um programa para vender um produto, e que não podia escrever história nenhuma, a não ser aquela história que veste ali, eu odiava o patrocinador. Eu ganhava o dinheirinho deles, mas tinha um horror. Eles, para mim, se metiam no meu trabalho. A publicidade, na minha cabeça naquele momento, era inibidor da minha criação. Então, eu falei, não, eu não vou trabalhar em publicidade, eu não gosto disso. Eu falei, é conversar com o Rodolfo Lima Martens. E eu fui conversar com o Rodolfo Lima Martens, e na primeira conversa, ela durou assim, era para durar uns 15 minutos, durou umas 3 horas. Ele começou a falar do conceito dele sobre publicidade, começou a falar para mim do conceito dele sobre televisão, e eu comecei a contar para ele a minha experiência, o que eu tinha feito, e eu saí de lá contratado inicialmente como redator de publicidade para trabalhar na área da redação. Alguns meses depois, o diretor do departamento de rádio e televisão saiu, e o Rodolfo me colocou como chefe do departamento de rádio e televisão quando eu tinha 3 meses de agência. Foi uma oportunidade muito grande. Mas nasceu ali, com o Rodolfo Lima Martens, vários conceitos importantes para mim. Não só conceitos relativos à televisão e relativos à publicidade, mas conceitos de vida. Foi uma coisa muito importante, foi um impacto para mim. Eu descobri que estava vivo, eu descobri que eu tinha nascido, eu descobri o que eu pensava, descobri que eu era gente. Naquele tempo eu estava vivendo como se eu fosse um imortal, à procura de alguma coisa. Eu era um garotão, nunca foi maluco e nunca foi irresponsável, mas era uma pessoa que não tinha noção ainda de nada. Então, a primeira coisa que o Rodolfo me fez fazer foi estudar. Você vai continuar trabalhando, você vai estudar e depois você vai ler. Sem cultura não há nem televisão e nem publicidade. Então, foram alguns conselhos que o Rodolfo me deu e me levaram a isso. E eu me apaixonei pela publicidade. Me apaixonei totalmente pela publicidade. E comecei, você, ninguém mais no Brasil sabe do que isso. O prazer que dá é você fazer alguma coisa que dá certo. Alguma coisa que o público responde para aquilo que você criou. Então, era uma delícia. Então, eu tive a oportunidade de fazer uma opção de coisa. E com essa idade, ver a repercussão, ver as pessoas às vezes cantando na rua um jingle que você fez. Sim, é uma loucura. Isso aí é um prazer imenso, desfrutável por algumas pessoas, um gênio como você, certamente. Teve vários momentos para isso aí. Mas eu percebi imediatamente que o retorno do público era mais importante até do que o retorno do cliente. E o cliente, você tinha a medição do seu trabalho pelo resultado de vendas. É, e é de um período, Boni, que já existiam as redes sociais, só não tinha tecnologia. Não tinha tecnologia. Mas as pessoas reproduzindo uma campanha nas ruas, você transformar o consumidor em mídia, em mídia gratuita, é maravilhoso. Vou contar uma coisa engraçada para você. Desse tipo também, a rede social pode ser usada de várias maneiras. Eu usava uma rede social sozinho, eu mesmo. Mas a gente tinha que, de vez em quando, vir aqui para o Rio de Janeiro para fazer uma inspeção de mídia, para visitar as rádios e tal. E um dia o cliente, que era o João Peter Sommel, ele veio aqui para o Rio, mas ele ficou no hotel em Copacabana. E nós ficamos no hotel Guanabara, no centro da cidade, que era perto da Rádio Marinha, que veio aqui da Rádio Nacional. Ficamos lá. Mas eu resolvi, naquele momento, com o Edmilson Viana Moura, que era um redator, nós pegamos um dinheirinho nosso e vamos ficar no Copacabana também. E nós alugamos um quarto no Copacabana. E nós não sabíamos onde ia ficar o João Peter Sommel, mas nós fomos para o Ouro Verde. E ele estava no Ouro Verde hospedado. Mas nós não poderíamos, pelas regras da companhia, estar no mesmo lugar. Ouro Verde elegante, bonito, aquela coisa, aquele espaço todo. E o Super Ouro Heráquico, nós não podíamos, a regra da companhia, o policy da companhia, era que você não podia ficar no mesmo hotel. Então nós ficamos escondidos. Todos lá, estamos ficando no lugar, não vendo, não vendo. Um dia os dois estavam, o cliente, ele, a mulher dele, estavam sentados na coisa, tomando um drink, nós ficamos bem baixinho atrás dele. Eu e o outro, assim, as mulheres mais bonitas usam sabonete leve, branco, puro, perfumado, leve, sabonete das estrelas. E sumimos. Isso aí é um drink que eu tinha feito. Aí quando chegou lá no Rio, o Rolô falou assim, o Sabonete foi lá no Rio, disse que é engraçado. O pessoal no Rio canta o Sabonete na rua. Que maravilha!